Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Retralha Gamer de volta e hoje trazendo pra vocês Battle Royale aí no Fortnite, no PC galera. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Lembrando que é a primeira vez que estou jogando o sistema aqui de Battle Royale no PC. Consegui, depois de muito tempo, conseguir fazer com que rode o sistema. Não sei o que estava acontecendo. Estava dando problema, tá? Estava dando... A minha conta estava desconectando. Aí falava que a minha conta não era apta pra jogar nesta plataforma e blá blá blá. E blá blá blá, tá ligado? Então, estamos por aí. Vamos ver aqui. Meu Deus, comando. Espera aí. Entrada com tudo. Espera aí. Não é padrão do Xbox não, cara. Então, padrão. Tô no teclado e mouse. Vamos lá. Xbox, né? Tá, mas eu não quero, cara. Quero saber qual botão que eu faço aqui pra dançar, cara. Estrada de dados. Ah, tá. Beleza. Fala do cursor, saltar, disparar, alvo, recarregar, usar. Pressionar na direção. Parar, mudar, arma 1, arma 2, arma 3. Espaço de habilidade. Vamos lá. Trocar do arma, espaço pra cirurgia, bate-papo, mensagens, colocação, localizar um alvo, ativar mapa, inventar o rapo, popular, animação. Esc. Sei lá, cara. Ressuscitar, ressurgir e agachar. Ah, sei lá, cara. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Lembrando que isso aqui é uma cópia do Faster Grounds, né? Vamos ver, o busão tá indo aqui. Vamos ver se a gente consegue ficar vivo, porque o último vídeo que eu tentei gravar, eu fiquei vivo 10 segundos e morri. Cara, é muito zíquico isso daí, velho. O cara continua caindo. Eu quero cair num lugar onde não vai cair tanta gente, tá ligado? Não sei se vai cair alguém ali, mas eu vou cair lá. Posso ser que eu saia fora até do mapa aí, que dê problema pra mim. Vamos lá. Bom, galera, eu já sa... Ih, lasquei. Eu já caiu neguinho ali. Vamos cair por aqui. Por que você não gosta de cair com ninguém, metralho? Porque é zíquica, tá ligado? Você cair com o pessoalzinho lá, o pessoal já chega desossando. Você não dá nem nega, cara. Com picareta, meu, neguinho mata você. Tem bastante... Opa! Agora, quando tem muita perca de FPS, galera, porque eu tô gravando aqui, minha placa de vídeo tá uma beleza, cara. Eu não tô suportando gravar mais nada. Ó. Bom, vamos lá. Número 3. Vamos ver onde é que fechou. Ixi, tô longe do save pra caramba, velho. Não sei se a gente acha alguma coisa por aqui. Já vamos para o save lá. Eu tô ouvindo. Deixa eu aumentar o volume aqui do headset, galera. Tô ouvindo. Eu tô ouvindo o baú, cara. Tô ouvindo o baú. O baú tá por perto aqui. O baú deve tá lá em cima, cara. Deixa eu ver aqui. Escada. F3. 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 Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Tá, tá. Tem que cara fitar também, né, metralha? Mas eu acho melhor eu não marcar muito, não. Tem dois minutos pra eu incorrer atrás do objetivo. F3. Vamos lá. F3. Ô. Pô, velho. Pelas costas. Pelas costas mesmo. Seu filho é da mãe. Pô, velho. Eu nem escutei o cara, mano. Fiz a escada pro cara ainda. Pô, tá de sacanagem. Vamos lá. Vamos jogar de novo aqui. Ô, tem que fazer alguma coisa, né, pô? O cara é louco. Pô, galera. A gente vai fazer ele que pode, cara. Tá ligado? A metralha é ruim em qualquer jogo, né? Fazer o quê, né, cara? Eu não sou pró e não tenho tempo de ficar jogando videogame igual o pessoalzinho aí que se acha pró, né? Não faz nada. Só estuda e joga. Mais nada. Ah, metralha. É ruim em todo jogo. Quando você casar, você vai mudar a sua opinião. Família, filhos, correria do dia a dia, trabalhar fora. Aí você tá ligado qual é que é, né? Vamos ver se a gente consegue matar pelo menos um agora, né? O bom é você jogar com mais gente, tá ligado? Aí, ô vagabundo. Não gosto do C não, cara. C, C... É. É, pode dançar à vontade. Eu não sei dançar. Como é que dança? Nem sei qual botão que dança. Tem isso aí qual botão que dança. Qual botão que dança, cara? Ensina eu aí. Ninguém me ensina qual botão que dança aqui no PC. Agora ele tá indo bem pro meio do mapa, tá ligado? Isso aí que é... Pica, cara. Nossa, olha que monte que caiu. É isso. Cai um monte aí. Olha só, velho. Ninguém já quer deixar o pau fechando. Olha que monte, velho. Isso é louco. Olha só. Olha só. Fazer igual uma vez, cara. Tava jogando Battlegrounds e todo mundo caiu no mesmo lugar, cara. Achei incrível. Todo mundo. 100 players caiu. Todo mundo caiu no mesmo lugar. Aí eu caí um pouco mais longe. O busão tava vazio, cara. O busão não, o avião, né? Eita. Eita. Ah, para, mano. Ei, vai se lascar, velho. Ah, o cara me deu um tiro, velho. Vocês notaram, né? Ah, mano. Sem chance, velho. Sem chance. Como que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui, cara? Aí depois vocês falam, meu metal é ruim. Como que eu vou fazer alguma coisa com picareta? Tá ligado? Basicamente é isso aí. Bom, vamos ver. Vou tentar a última vez. Se eu não conseguir, cara... O vídeo vai assim mesmo para o canal. Tô nem vendo. Pô, os caras são zica mesmo, mano. Os caras... Deixa eu ver aqui se eu acho o botão de dança aqui, mano. Ah, eu tenho um minuto para ver aqui se eu acho o botão, cara. Eu gosto dessa dancinha deles aí, tá ligado? Vamos lá. T, G... Estão de construção, reparar, aprimorar, R, girar, disparar. Mudar material de construção, reiniciar a edição. Espaço 1, espaço 2, espaço 3, Z. Espaço de habilidade. Não vinculado, cara. T, G, C, C, 5. Sei lá, cara. Não tem aqui. Não tem aqui, cara. Espaço, ESC. Animação. Agachar, ressurgir, ressuscitar. Ah, sei lá, cara. Sei lá. Vamos lá. Vamos sem dancinha mesmo. Poxa, os caras... Tipo assim, vocês viram que eu caí? O cara já tinha arma, tá? Basicamente é isso. Não tem o que falar, cara. O jogo tá... Isso, cai todo mundo aí, banho que não é. Aí, cai. Aí, aparece. Tem neguinho que já abre o paraquedas. Tem neguinho querendo cair na outra ilha lá. Tem como cair na outra ilha lá? Vamos ver como é que tá aqui a situação. Eu vou deixar a IG tá sozinho, cara. Vou deixar a IG tá sozinho. Vou deixar a IG tá sozinho. Fior aqui. Tô caindo longe pra caralho. Eu imagino que... Basicamente, isso daí vai ser meio complicado, cara. Olha lá. Já tem neguinho caindo ali. Já tem neguinho caindo pra lá. Essa fazendinha aí não é legal, cara. Tá vendo essa porta aqui? Essa porta era pra... Já tem neguinho com arma aqui. Só pra vocês terem noção. E o que que eu vou fazer? Vou morrer. De novo. E de novo. Falei. Olha lá. Neguinho lá na frente, ó. Cara, eu vou... Tô sentindo a morte. Olha lá. Não falei? Ninguém aqui dentro. Eu neguei aqui dentro. Mano, o cara chega. Eu escutei os passos dele. Fui virar. Não teve jeito. Mas, galera. É o seguinte. Eu vou tentar trazer uns gameplays melhorzinhos aí, tá ligado? Que basicamente vai ser isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.